Filho, aprenda o que eu lhe ensino e não esqueça o que eu mando você fazer Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam Afaste-se do mal e ele se afastará de você Quem fala mentira é traidor Não gaste seu tempo em coisas sem valor Seja feliz com a moça que você casou Quem zomba do pobre insulta o criador Não assista filme de terror O homem mau é apavorado pela dor Não deixe o mal entrar em seus pensamentos Quem corre atrás de ilusões não tem bom senso Não fique pensando que você é sábio, que você é sábio, que você é sábio Evite feridas e machucado Não faça nada que seja errado Quando você se deitar, não terá medo E o seu sono será tranquilo a noite inteira O seu Deus é testa, a mente que faz tramos é veste E peste que corre para fazer o mal Quem fala mentira é traidor Não gaste seu tempo em coisas sem valor Seja feliz com a moça que você casou Quem zomba do pobre insulta o criador Não assista filme de terror O homem mau é apavorado pela dor Não deixe o mal entrar nos seus pensamentos Quem corre atrás de ilusões não tem bom senso Não fique pensando que você é sábio, que você é sábio, que você é sábio Evite feridas e machucado Não faça nada que seja errado Não fique pensando que você é sábio, que você é sábio, que você é sábio Evite feridas e machucado Não faça nada que seja errado